Olha aquela cara, a gente já volta o bloco, ela dizendo que já tem delivery lá no Ed Sabor Natural. Fala rapidinho o telefone do delivery. É 981 20 7707, tá? 981 20 7707. Fica ligado aí, porque o Ed Sabor Natural agora pode ir até você, né? Isso mesmo. Mas agora a gente vai aprender a fazer um antepasto de berinjela. Menu saudável no ar. E conta aí como é que faz esse antepasto. Então, gente, olha, nós vamos precisar da berinjela, né, Márcia? E eu quero dar uma dica aí pra você que usa berinjela, né? Normalmente as pessoas sentem um gostinho de amargo, então você precisa deixar a berinjela na água com o sal, pelo menos 15 minutinhos antes de usar, tá? E aqui tá aqui nossa berinjela já cortada, então você vai precisar, aqui eu tô fazendo uma poção pra não muita gente, né, pra pouca gente, aqui uma xícara aqui, uma tigelinha aqui de berinjela cortada. É muito simples, gente. Depois que você deixou a berinjela lá... Você deixa de molho, depois que corta. Corta e põe de molho, é isso? Não, isso. Corto, coloco de molho e depois escorro e vou usar aqui no meu antepasto. Tá ótimo. Tá? Então você vai precisar de uma forma pra ir pro forno, tá bom? Essa forma aqui. Aí eu já tenho aqui a cebola cortada em tiras. Essas cebolas cortadas em tiras são cebolas da Juliane? Ou a Juliane é redonda? Ah, lá você vai saber, né? Eu acho que a Juliane é redonda. Mas não inventa! Juliane, são cortadas a Juliane, é que fica redondinha. Essa aí é a Ed. Essa aqui é em tiras. Aí essa aqui, não vamos colocar tomates, aqui um tomate, tudo em tiras. Tá? Eu nem tô te ajudando hoje, tá vendo? Tá escondendo ali embaixo, eu nem tô te ajudando. Também nós vamos usar o pimentão. Eu adoro o pimentão. Olha, pimentão, viu? Olha que lindo, gente, essa cor vermelha, né? Mas você também pode usar o amarelo, o verde, aí é da sua preferência. Pode misturar os três. Pode misturar os três. Eu misturo logo os três, porque eu adoro o pimentão, adoro. Adoro aquele cheiro de pimentão. Me dá pra cá que eu sou ajudante. Tá, nós vamos precisar também de azeitona, tá? Olha ali, ó. Você pode usar... Ui, pessoal, isso, vai. Você pode usar as duas, tá? Eu tô usando as duas hoje, a verde e a preta, tá? Que eu também adoro. Eu gosto de tudo, né? Se você mandar eu comer essa mesa, eu como. É uma coisa assim. Olha aqui a preta, também vamos colocar. E aí, nós vamos colocar também a uva passas. E eu também adoro. Nós vamos precisar aqui de orégano. Esse orégano, a gente pode botar uma pimentinha calabresa. Pode também. Quem gosta um pouquinho mais quente. Olha a receita, aqui os ingredientes todos aqui pra você... Isso mesmo. Todos os ingredientes aqui. Olha, gente, como é super fácil essa receita. Você mistura todos esses ingredientes aqui. Misturou aqui, olha, já tá pronto. Ficou animando a receita, entendeu? Você pode estar utilizando sal. Se você não tem o sal, você... Aí a gente usa também o shoyu pra ficar um pouquinho mais escurinho e ficar mais bonita a receita. Eu prefiro o shoyu. Tá? Sempre prefiro. O shoyu... Acho que dá um sabor diferente, assim. Acho que dá mais sabor o shoyu. Isso. Pode usar também a versão light, se você não quiser muito sal, né? O shoyu também vem na versão light. E também tem uma versão que não tem glutomato de monossódio, que é essa que eu uso. Tá? Lembrando que você que tá aí do outro lado pode ligar pra gente pra poder concorrer ao sorteio dos dois almoços no Ed Sabor Natural. Tem gente ligando pro WhatsApp dela. Eu vou pedir, por favor, pra tirar os telefones aqui do programa, que são os próprios telefones de denúncia, e colocar os telefones do Agora Premiado, que é o 3307-3950. Esse é o número que você tem que ligar pra poder participar, tá bom? Isso mesmo. Olha lá. Vamos, então, utilizar aqui o azeite, ó. Esse azeite também pode ser a gosto. Pode ser a gosto. Se quiser bastante azeite, se não... Gente, olha aqui, o prato já está pronto pra ir pro porno. É somente isso. Muito simples de fazer, né? É sério? Somente isso, mãe. E aí você faz essa comida... E aí, ó... Quanto tempo no forno? É mais ou menos até ele ficar, assim, macio. Eu tenho que experimentar a comida. Calma. Vou ter que experimentar. Pra ficar macio, como ele está aqui, ó. Aí uma dica é que você sempre fique mexendo os legumes na hora. Pra poder assar por igual, né? Pra poder assar por igual. Tá. Olha, gente, como fica. Deixa eu ver se ficou bom mesmo, eu não sei. Acho que a comida lá da Ed, eu como lá todo dia porque eu sou obrigada, porque na realidade nem é tão gostosa. Deixa eu ver se tá bom. Ai, que delícia. Tô só vendo tua cara, né, mãe? Não vai soltar o Bruno. Mostra a cara do Bruno rapidinho. Tá chateadinho porque ele tá comendo. Receita de hoje dada. Receita de hoje experimentada. Bruno, consegue com você. Aí eu tenho que mudar de assunto, né, gente? Vamos agora, toca essa sirene, Ricardinho. Aumenta, põe a bomba na sirene, Ricardinho. Aumenta aí, ó, porque olha a audácia, gente. Quatro bandidos fizeram uma família refém durante um assalto a um sítio na BR-174. Uma grávida de três meses e uma criança de sete anos foram feitos reféns. Dois suspeitos foram presos. E quem conta o detalhe aqui, tudo, tudo que aconteceu, todo o fato, é o repórter Juscelio Paiva. Juscelio, traz aí. Pois é, os criminosos estão cada vez mais audaciosos e não respeitam mais nem a zona rural aqui da capital. De acordo com informações da PM, o crime foi no final da tarde de ontem em um sítio localizado no quilômetro 17 da BR-174, que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Os criminosos renderam uma família e entre as vítimas estava uma criança de sete anos e uma grávida de três meses. Eles fizeram a família refém e durante o assalto, os moradores da comunidade presenciaram o crime e conseguiram, né, aí atirar em um dos bandidos. Esse suspeito que foi baleado, ele foi identificado como Wagner de Oliveira Lima, de 21 anos. Ele foi levado até o pronto-socorro Delfina Aziz, na zona norte da capital, e em seguida foi transferido para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital. Ele foi atingido, segundo os policiais da 20ª SICOM, com um tiro no braço. Durante a ação, os comunitários também conseguiram capturar este homem, que é o Antônio Marcos Freire da Silva, um jovem de 19 anos que também participou aí desse assalto. A polícia disse que os outros dois suspeitos fugiram por uma área de mata. Tanto o Wagner como o outro rapaz aí foram apresentados lá no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Sérgio Paiva. Tá aí, né, minha gente? Faz besteira, é isso que acontece no final de tudo. A polícia tá fazendo um bom trabalho aqui na cidade de Manaus, colocando e chegando aí nesses bandidos e fazendo o certo. Aplausos à polícia. O Danza, solto o Mar, se elas matam, é uma visita especial aqui hoje, né, Mar? Ah, Bruno, sabe que comida é comigo, né? A Nilza sempre me põe pra falar de comida, não sei porquê, gente. É porque eu gosto de comer, gosto mesmo, não vou mentir, eu gosto de comer. Hoje eu tô aqui com a Lilia Guedes, que é a presidente da Abrazel e que vai falar com a gente sobre a Feira Internacional de Gastronomia. Mais uma edição, tudo bem? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando aqui da FIGA, Feira Internacional de Gastronomia da Amazônia, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Esse final de semana já, começando às 15 horas, no Centro de Convenções Vasco, Vasques, ao lado da Arena da Amazônia. Ou seja, quem vai estar lá? Todos os restaurantes aqui da nossa cidade estarão lá representando, os chefes renomados, tanto locais quanto internacionais, todo mundo vai estar lá. O convite pra todos, é claro, nem todos estarão aparecendo na Cozinha Show, porque dentro desse evento, só pra você saber como é que vai acontecer, nós temos cinco eventos. Um dos grandes atrativos é a Cozinha Show. O que é a Cozinha Show? É o Masterchef acontecendo ao vivo. Nós temos três chefes internacionais, eles já estão aqui em Manaus, já chegaram, nesse momento eles estão fazendo um passeio no meio do rio, conhecendo a Amazônia. Cinco chefes nacionais e sete chefes locais interagindo com esses chefes internacionais. Então todo mundo vai cozinhar em parceria. A primeira aula show é a Maria do Céu com o Lohan, que é 15 horas, na sexta-feira, é a abertura oficial do evento. E às 19 horas a abertura é para as autoridades, mas o centro de convenções abre às 15 horas, Marcia, já com grandes oportunidades de negócio. Vamos ter 70 estandes de negócio, 16 municípios. Então realmente a feira é participando. Condutores rurais, empreendedores, lideranças, gestores também estarão lá. Exatamente. Teremos um negócio chamado Mercado Amazônico, Praça de Alimentação, e o Mercado Amazônico vai estar lá com a farinha do arini, o açaí, o guaraná. O agronegócio vai estar dentro do Mercado Amazônico, então é uma feira de negócio, de entretenimento e de conhecimento. Por que de conhecimento? Porque eu vou interagir chefes nacionais com os internacionais e os locais, ensinando e aprendendo a gastronomia amazônica, você pode ir lá participar, é tudo gratuito. Palestras também, nos mesmos horários, de hora em hora, tem uma cozinha show e uma palestra. Essas palestras são voltadas para os profissionais? Toda voltada para os profissionais, alunos e pessoas que trabalham com a gastronomia, porque a gente vai falar de gestão, de atendimento, de mídia social, de cardápios, então você vai lá, a cada hora tem um palestrante também, tem cinco palestrantes convidados de fora de Manaus, e os outros são locais compartilhando experiências. E quem não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, a gente pode ir lá para comer. Tem a Praça de Alimentação, deliciosa, vai ter os estandes de comida, comida também, vai ter pizza, vai ter chope, vai ter lançamento de cachaça, vai ter lançamento de chope de cerveja com produtos regionais, é surpresa, você tem que ir lá para conferir. Tem o espaço Kids, para você levar suas crianças, e o mais bacana, dessa vez nós temos dois estacionamentos gratuitos, o Sambódromo vai ser nosso estacionamento oficial, não vai ser o show dessa vez, vai ser o estacionamento, e o Podio da Arena também, estacionamento gratuito. Olha, isso é muito importante a gente falar disso, porque a gente estava hoje, estava hoje conversando sobre isso, não tem mais como você fazer nenhum tipo de evento, nem negócio, sem um play para as crianças, porque os pais querem também aproveitar a feira, e com a criançada não dá para aproveitar, e sem estacionamento, e tudo isso você encontra. No Parque, no Business, nós pensamos em tudo isso, esperamos vocês, a população, está convidada aí, esperamos 40 mil pessoas nesse evento, o evento está muito bacana, sendo divulgado pela mídia nacional, tem cinco repórteres especializados em gastronomia, que já estão passeando pelo Amazonas, ou seja, para poder chamar toda a pessoa. Para poder chamar e divulgar isso para o mundo, porque a ideia da FIGA incluiu o Amazonas no roteiro gastronômico internacional. Que show! Reforça o convite, Mília, pode chamar todo mundo. Então, para você que está em casa nos ouvindo, não perca essa oportunidade de se conectar com a gastronomia amazônica nacional e internacional, né? No Centro de Convenções, dias 24, 25, 26, sexta, começando às 15 horas, terminando às 21 horas, com grandes atrações, de grandes emoções e conhecimento também para você. Vá lá, delicie e faça também negócios. É, isso é que é importante, fazer negócio, aquecer o mercado. Muito obrigada, Lília. E você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, quem está aqui já preparada para trazer mais dicas de negócio para a gente de economia, é a Thaís Magalhães com Economiza Manaus. Fala, Thaís, que está ao vivo com a gente hoje. Dá um oi para mim. Olá, Marcia, é isso mesmo. Olha, a gente não veio falar de comida, mas também veio falar de coisa boa. Isso porque o Economiza Manaus volta a falar da oferta que está bombando no EconomizaManaus.net. Um fim de semana na pousada Cirandeira Bela, em Novo Ayrão, para curtir na Oca Queen, com café da manhã, incluso para duas pessoas, de 240 por 160 reais. Já a Oca King está com café da manhã, incluso para seis pessoas, de 500 por 300 reais. E se você quer mais, também tem trilhas na natureza, sauna e uma paisagem linda. Então não perde a oportunidade. E acesse EconomizaManaus.net e garanta o seu cupom gratuitamente. Márcia. Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo? Tranquilidade. Promoção é contigo, né? Teve o feriado. Vamos ter o Black Friday do Economiza Manaus, que começa inclusive... Peraí, como é que funciona um Black Friday num site que já é de desconto? São os nossos parceiros que estão dando mais descontos... É a promoção da promoção. Exatamente. São mais de 60% de descontos em vários segmentos lá dos nossos produtos. Obrigada, Thaís. Grata. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, quem está no Novo Israel e vai falar hoje de comunidade é o Emerson Santos. Nós temos oito anos de programa da Comunidade que entrou no ar no mês de novembro. Portanto, é o mês de aniversário do nosso programa da Comunidade, né, Bruno? Oito anos. Agora a gente quer saber se está quente onde ele está lá em março. Será que está quente lá? O dia também é fresquinho, né? Vamos lá falar com ele que daqui a pouco ele volta em definitivo. mas agora ele vai fazer mais uma chamada. Qual é a rua, Emerson, que tu está, mano? Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz. É isso mesmo, gente. Estou aqui nesse bairro maravilhoso. Já conversei com alguns vizinhos aqui pra falar um pouco sobre a história do bairro. É um bairro muito gostoso, muito bacana de morar. E mandar um abraço aí a todos que estão assistindo a nossa programação porque daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas pra entregar os prêmios da loja variedade Salmo 91. A loja tem oito unidades espalhadas na cidade de Manaus onde você compra tudo o que você precisa em um só lugar. Cama, mesa, banho, artigos de presentes, utilidades do lar. E, ó, tem um setor muito bacana aí do Volta às Aulas e também do Natal. Pra você comprar ainda aqueles produtos pra você ornamentar sua casa. Tudo isso você encontra na melhor na loja de variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade. Aceita cartões de crédito no pagamento à vista. Tem aquele desconto bem especial. Mandar um grande abraço à família. Salmo 91. São mais de 400 funcionários, gente. É isso mesmo. E eles são os nossos parceiros aqui desse quadro na minha casa agora. Eu já tô morrendo de fome. Quero saber se alguém tá fazendo um feijão, um peixe, alguma coisa deliciosa pra eu saborear e provar. E, é claro, levar os produtos, os prêmios da loja variedade Salmo 91. É já, já, daqui a pouquinho, ao vivo, ao vivo, já, já, estarei de volta já na casa pra falar dessa promoção que é esse quadro maravilhoso aqui, diretamente do bairro do Novo Israel. Agora, Bruno, eu vou sabrear um feijão e eu volto contigo aí no estúdio, Bruno. Valeu, Emerson. Olha, eu já comi a berinjela que dá esse sabor natural. Fui ali quando eu tava na entrevista. Fui lá e dei uma filada na boia. Lógico, né? E agora a massa tem mais novidade aqui no programa da comunidade. Eu sou cheia das dicas, né, menina? Sou um aplicativo de dica, né? Mais ou menos assim. Como vocês já sabem, o Avancar e o Bolo da Vovó Tereza têm uma parceria de sucesso. Aliás, onde o Avancar está a parceria de sucesso? Com essa maravilhosa doceria que fica no Dom Pedro, próximo ao Colégio La Salle, e no bairro de Flores, na Rua Visconde de Utinga, na Loja 9, e também tem uma loja do Bolo da Vovó Tereza no bairro Parque 10, na Avenida Macena Marques. O Avancar, junto com o Bolo da Vovó Tereza, que tem os melhores bolos caseiros de Manaus, vai te presentear com as terças e quintas do mês de novembro. Fica ligado aí, porque com um bolo maravilhoso, você vai levar para casa, participando dessa super promoção do Bolo Avancar, aqui do nosso Bolo da Vovó Tereza e com o Avancar. Basta você ligar para os nossos telefones, 3307-3950, você não vai dizer alô, você vai dizer com o Avancar e bolo, com o Avancar é sempre melhor ganhar, viu? Com o Avancar e bolo da Vovó Tereza. Então essa é a frase, tá? 3307-3950 é o telefone que você tem que ligar, tá? Avancar e bolo da Vovó Tereza, uma parceria de sucesso. Bruno? E olha, você pode começar, continuar a ligar aqui para os nossos telefones que estão aparecendo aí na sua tela, 3307-3951, 3307-3952. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver Polícia Aprende uma dupla com arma submetralhadora, destaque de polícia, logo depois, aqui, no programa da comunidade, você está vendo aí, ó. Olha eles aí, ó. Daqui a pouco a gente vai saber detalhes sobre essa prisão desses dois bonitinhos aprontando aqui no Japiim, viu, na Zona Sul. Até já! Até já! E aí E aí E aí E aí